Olá! Olá! Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Por aqui está tudo bem, com a graça de Deus! No início do vídeo, vou já pedir para se inscreverem no canal, para não se esquecerem, para darem o like, por favor, ativarem o sininho das notificações aqui em baixo, façam comentário, venham fazer parte da minha família aqui no YouTube, venham acompanhar a evolução do pomar, da horta, já andamos a plantar ervilhas, não tardam as árvores que estão aqui, estes galhos, estes pauzinhos que vocês estão aqui a ver todos no ar, com um verde escuro, acastanhado, vão ficar bonitos, cheios de flores, vou-vos mostrar que aqui já está a haver uma evolução no que isso diz respeito, não tarda, floresce, isto aqui fica lindo, 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 repleto de flor, lindo, e depois de fruto, venham-me acompanhar para que possam ver, para isso ativem as notificações, para que possam receber todos os vídeos que eu posto, temos tido vídeo todos os dias, portanto, façam-me companhia, e através do sininho não vão perder nenhum vídeo, reparem onde esta galinha se colocou, temos muitos poleiros, mas ela foi para a árvore, ela e esta aqui, gostam imenso de estarem poleirados nas árvores, nós já tínhamos aqui estas árvores quando colocamos aqui o galinheiro, já a fazer um parto aqui do espaço, elas aproveitam as árvores muito bem, eu vou agora ali levar comida aos patos, primeiro vou passar aqui a um galinheirozinho, aonde temos um, uma galinha, eu acho que até é um galo, que nasceu das nossas galinhas, nós tínhamos um ovo, ou melhor, nós metemos três ovos ali dentro, dois eclodiram, tivemos pintainhos, e ainda continuamos com um, ele tem estado ali sozinho, como é pequenininho, se colocarmos aqui ele pode ser magoado, pelas galinhas maiores, e pelos galos, reparem aqui, como está o tempo, ainda bastante úmido, ainda faz muito frio, bom, estamos no inverno, não é? eu não posso crer que no inverno, faça quente, mal corre, vamos aqui espreitar, opa, está ali, ai, tem aqui um pássaro, quem é que é um pássaro tão lindo, de castanho e laranja, eu assustei-me, olhei para cima, mas não fugiu, que giro, não consegui apanhar, era pequenininho, bem assim pequenininho, ai, que amorzinho, vamos começar a vir para aqui, as prímulas selvagens, as prímulas comuns, já estão a florir, pequenininho tem comida, não vou estar a mexer, tem água, olhem que ela é branca, e já está a ficar acastanhado, ela antes tinha muito medo, agora já se aproxima de nós, uma fofura, uma belezinha, o sol já começa a aquecer o dia, bom, aquecer, 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 não é bem o termo apropriado, já começa a aparecer aqui, já começa a iluminar o dia, que era o que eu queria dizer, agora aquecer, não aquece, o sol de inverno não aquece, reparem aqui nesta galinha, e ela aquecer o dia, sinceramente não vai aquecer, mas, enganei-me no termo, ai, ai, vou agora levar a comida, aos patos, aqui, comida por elas, e plantar ali, umas coisinhas, é só mexer em comida, que reparem quem é que aparece, tem um cheirinho, olha, em terceiros, em terceiros, vocês só têm interesse, só têm interesse na comida, mais nada, mais nada, vêm lá comigo, aos patos, vamos lá, reparem que estes amantes já vêm para aqui, olha, eles a chegarem, já percebem-se que a gente está a vir para aqui, é só você, se eu consigo entrar sem nenhum fugir, ok meninos, não fujam não fujam, ai ai estou pelos cabelos com as vossas fugas se vocês não fossem mauzinhos, não tinham fugido, meu pai não se tinha magoado meu pai ainda não vem cá à horta, nem ao campo, e muito menos ao galinheiro zero desperdício alimentar os nossos patos comem tudo, as galinhas também então não há desperdício alimentar já espreitei ali, não tem ovo aqui não tem ovo no fundo não tem ovo meu pai está ansioso para poder tirar isto tudo daqui trocar a cama ele não quer que eu faça isso estou aqui a comer, vou buscar um pouquinho de milho vou espreitar a água nós gostamos sempre de ver como é que está a água está limpinha está tudo bem vou espreitar ali a ver se tem ovos neste lado também não tem ovos vou deixar-los beber primeiro para passar para aquele lado aqui voeu não os quero interromper vamos ver vou ver aqui mais um está bem bom vou agora buscar o milho não os agradecem eu acho que eles gostam mais de milho do que destas coisinhas que a gente coloca vocês vão me deixar sair calma 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 ai 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 virei a câmara peço desculpa opa o objetivo não é deixar o portão bater desta forma mas mas só estou com uma mão parece só se apagar fechei aqui fechamos aqui com este arame vou te pedir para subscreveres o canal para ativares o sininho das notificações aqui em baixo comentários fazeres parte da nossa família aqui no youtube dares like se já és inscrito e inscrita eu agradeço do fundo do coração por fazeres parte da minha família aqui no youtube obrigada pela companhia obrigada pela companhia eu estou aqui sozinha vocês acabam por ser a minha companhia não tenho aqui mais ninguém comigo então somos só nós vocês e eu eu gosto de falar com vocês eu gosto depois de ler os comentários conversar com vocês não me sinto sozinha desta forma agradeço de coração por isso até ao próximo vídeo obrigada por estarem aqui tchau